Eu não acreditei que eu tirei essa carta aqui tão valiosa nesse vídeo. Eu não acreditei que eu tirei essa carta. Eu não acreditei que eu tirei essa carta aqui tão valiosa. Eu não sou fã de café, no máximo é café com leite e às vezes... Você gosta de café gelado. Eu gosto de café gelado, eu gosto daqueles doces. Eu tenho paladar infantil e daí? Café amargo. Ela já gosta de café amargo. A Rives é aquela que sabe o paladar do café. É o paladar da velha. Não fala isso, amor. Ela entende de café, ela gosta daquele café sem açúcar, paladar do café, aquela coisa terrível que eu não gosto, mas eu estou com ela e ela está aprendendo. A gente tomou todos os cafés que dava. Todos os cafés que dava a gente tomou aqui. A gente está com a cafeína lá em cima, não vamos dormir à noite. A gente vai mostrar para vocês. Eu estou experimentando café sem açúcar, vocês vão ver a minha reação. Os cafés que é top, não é aqueles cafés de supermercado que os caras moem com galho, que vai com o café que vende do mercado, qualquer um daqueles que vende do mercado. É o pior café que sobrou, moído com folha, galho, inseto, tudo o que tinha lá no leio. Você está falando da realidade, a gente ficou sabendo disso. Explore esse like aí se você gosta de café e se você gosta de casa de pokémon. Se você não gosta, tudo bem, mas vamos mostrar para vocês. Se você não gosta de café, coloca aqui nos comentários o que você gosta de beber. Isso é verdade. Você gosta de café ou não gosta? Coloca nos comentários. E vocês também, quando vocês tomam um chocolatado, vocês gostam mais do toddy ou do nescau? É, toddy ou do nescau. E tem aquela briga. Você está ouvindo uma música? Eu estou ouvindo. Eu também. Você está ouvindo? Então o que é agora? Hora do desafio. É a hora do desafio. Ah, mas é bonito. É bonito. É um ponto para mim, porque eu holografo. Tá bom. É um ponto para mim. Hora do desafio. É um ponto para mim. Não. Você está ganhando. Hora do desafio. Boink Fight Reverse holográfico Do Wishcash Nossa, super sorte Super? Como assim super? É uma sorte boa Essa carta é bonita Bom galera A exposição foi muito legal Mas uma dica que eu dou pra vocês é Não bebam muito café Não exagera, sabe? A mesma coisa quando você vai tomar um leite com chocolate Ou com refrigerante Essas coisas que você exagera demais Faz mal pra você Então é sempre legal a gente Ir devagar com tudo que a gente bebe Que a gente come, tá bom? Porque em excesso faz mal E o legal é uma coisa, água Beber água é muito importante Muito mais Porque hidrata bem melhor do que qualquer outro tipo de bebida Tá bom galera? Então é isso Então bora sim Só pra ver mais aqui se eu tiro algum pacotinho Que era do desafio No final eu venci Vocês viram né? Foi 3 a 1 E eu queria ver se eu tenho mais sorte aqui com alguns pacotinhos aqui que eu tenho aqui Que sobraram Desafio Obrigado pelo seu like Viu galera Zoroa Obrigado por vocês estarem aqui Olha esse Zoroark aqui que bonito Ó Muito bonito Bem baratinhas pra você colecionar Caterpie Opa 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 Caterpie Barbolt Arrocuda Vai Nossa Eu não tirei uma dessas Não acredito Lembrando viu galera Vocês podem comprar essas cartas avulsas tá? Elas valem centavos Então você pode comprar as cartas separadinhas nas lojas Não precisa ser no produto Só que eu não acreditei que eu tirei essa carta aqui tão valiosa nesse vídeo Nossa ordem da chefia Olha aqui É o Giovanni O Giovanni que é o chefão do mal aqui O primeiro chefão do mal Do Pokémon Nossa protegidíssimo aqui Caramba E amanhã tem mais hein Deixa eu até colocar aqui no cenário O Mr. Mime Aqui no cenário junto com o Squirtle Essa dupla aqui Dinâmica Deixa aqui ó Colocar aqui Amanhã tem mais E eu tenho ainda Antes de chegar a coleção de Pokémon GO Eu tenho mais uma box dessas aqui E eu vou tentar a sorte aqui no canal E ver se dá bom Muito obrigado pelo like Obrigado sempre por estar aqui Eu sempre vou passando várias coisas pra vocês viu galera É inglês, cultura, geografia Passando tudo que eu puder de informação Além das cartas de Pokémon Pra gente se divertir tá? Se você gosta do canal Muito obrigado Fiquem com Deus sempre E a gente vai se vendo Tá bom? Porque ó Eu quero muito Ter sorte aqui Próximo vídeo É isso aí Vamos ver o que vai dar Beijo, tchau 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 Tchau